Bem-vindos! Neste vídeo vamos fazer a instalação, a configuração e a utilização dos N16T Cable Combs. São um pequeno kit de iluminação que utiliza aqueles elementos que são os Cable Combs para o O2 da N16T. A instalação é muito simples. Vocês vão ter de utilizar o vosso O2 e uma das fitas que teria como destino os LEDs para ligar o kit de Cable Combs como se ele fosse uma fita de LEDs. O kit ICI tem duas peças de 24 pinos, uma peça de 8 e dois canais de duas peças cada para a GPU, neste caso com 8 pinos. Explicando-vos melhor como é que funciona cada um destes módulos, o módulo de 24 pinos tem duas secções de 12, que vocês conseguem configurar dentro dos módulos de iluminação. O cabo de 8 para o CPU tem duas, de 4 cada. E para a gráfica, cada um dos canais assume uma das cores. A instalação também é bastante simples. Os cabos são bastante compridos, são finos, o fio é preto e é bastante fácil, assim, de esconder os cabos, qualquer que seja o equipamento que vocês estão a utilizar. No nosso caso, nós já tínhamos os Cable Combs instalados no Sleaving, por isso foi um pouco mais fácil de instalar este kit. Mas o princípio também é bastante básico, é bastante simples e como é a instalação toda só de um lado dos cabos, também é bastante prática e fácil de fazer. Não tem de fazer uma ginástica tão grande como outros kits de Cable Combs. Infelizmente, neste sistema que eu tenho para utilizar, eu tenho dois cabos de alimentação de 6 pinos, numa gráfica um pouco mais antiga, que tem a entrada da alimentação para o lado e não para a frente ou para a lateral, neste caso, como agora é o mais proveitoso e para o qual estes kits estão construídos. O visual é realmente fantástico e vamos concluir com um pequeno cheiro, onde vocês vão poder ver um close-up da iluminação e ver cada um dos modos de iluminação a funcionar, em separado e depois um pequeno take final em conjunto para verem a funcionar tanto os LEDs, as fitas LEDs internas, como o Kraken a funcionar ligado tudo ao 2. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de ver em detalhe o unboxing deste kit e assim ficarem a perceber cada peça mais em detalhe e verem todos os fios, o PCB e todos estes detalhes. E depois também verem a análise final, onde vão poder ver as fotos finais de utilização e também o apanhado final relativamente à instalação, a facilidade com que se consegue configurar ou não os vários elementos, software, etc. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.